E a primeira participação veio do Rio de Janeiro, da Rádio Tupi, com Ana Rodrigues. Bom dia, Ana. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Alexandre Padilha. O senhor comentou ontem aqui no Rio de Janeiro sobre as ações do projeto Telesaúde Brasil que será implantado aqui no estado do Rio. O importante que nós gostaríamos de destacar com o ministro é como o Telesaúde vai funcionar em comunhão com o Serviço de Central de Regulação de Leitos, que funciona aqui no Rio de Janeiro. E o senhor sabe das dificuldades que esse sistema eventualmente encontra. Como o Telesaúde pode ajudar justamente na regulação de leitos aqui no Rio? Bom dia, Ana. Um grande prazer poder falar com os ouvintes cariocas. Ontem estivemos aí iniciando o SOS Emergências no Hospital Miguel Couto, no Hospital Albert Schweitzer, nas duas grandes urgências e emergências. E esse programa é bom por conta disso, porque mexendo no pronto-socorro nós somos obrigados a mexer em toda a rede, nos outros serviços que chegam antes do pronto-socorro. E uma das ações é exatamente o Telesaúde. O que é o Telesaúde? É conectar a atenção básica, a clínica de família, a UPA 24 horas, a porta de entrada da grande urgência e emergência. Para que o profissional, o médico, o enfermeiro que esteja na atenção básica possa falar com quem está no grande pronto-socorro, para consultar, para orientar o paciente que está sendo encaminhado, já para fazer quase que o começo do tratamento na atenção básica. E aí o pronto-socorro está mais preparado para receber esse paciente e já começar a tomar os encaminhamentos iniciais. No Rio de Janeiro também, esse Telesaúde vai acontecer dentro do SAMU. Ou seja, o paciente atendido no SAMU começa a fazer o eletrocardiograma no SAMU com algum problema de coração. Esse exame é encaminhado imediatamente para a central de urgência e emergência, que está preparada para receber esse paciente e já pode iniciar os primeiros tratamentos. E nós ontem aproveitamos no Rio de Janeiro também para conversar com o secretário estadual, Sérgio Cortes, de como nós podemos implantar isso também em relação ao tratamento dos AVCs. São chamados derrames ou isquemias cerebrais. Ou seja, a pessoa em casa e no SAMU já recebido o primeiro tratamento, com isso comunicado já para o pronto-socorro que vai receber. E aí as pessoas poderem começar as primeiras condutas. Isso é decisivo não só para reduzir o risco de morte, mas também para reduzir a possibilidade de sequelas. Ou seja, o SOS Emergências, que ataca o setor mais crítico da saúde, da qualidade do atendimento, que são as urgências e emergências, ajuda também a organizar toda a rede, antes de chegar no pronto-socorro e depois que teve a vida salva e fazer a reabilitação depois do pronto-socorro. Alguma outra pergunta, Ana? Bem, Luciano, o Melhor em Casa, que pretende ampliar esse atendimento domiciliar no SUS, em que avanços a gente poderá sentir e em que prazo a gente já poderá sentir a melhora nesse atendimento domiciliar? A agilidade, a questão da avaliação, da necessidade da urgência naquelas pessoas que recorrem ao sistema, como é que isso vai melhorar e em que prazo a gente já vai sentir essa melhora? Aí no caso do Rio de Janeiro, Ana, já de imediato, o município do Rio de Janeiro tem 15 equipes de atenção domiciliar hoje, que são feitas pelo esforço próprio do município, acompanhando 1.200 pacientes. Agora, com o Melhor em Casa, o Ministério da Saúde custeia essas equipes, ajudando o município do Rio de Janeiro a colocar mais equipamentos, mais insumos, poder ampliar o atendimento e fechamos com o secretário municipal ontem a expansão até 2014 de até 60 equipes, porque o nosso Melhor em Casa começa já esse mês com 110 equipes em todo o Brasil e a nossa meta é chegar até 2014 a mil equipes. Nós começamos já no Rio de Janeiro, repassando o recurso para o município das equipes que já funcionam, que são 15 equipes, isso melhora o atendimento dessas equipes e possibilita que a gente chegue a 60 equipes. Inclusive, aí no Rio de Janeiro, ontem, nós ajustamos um programa que vai funcionar junto com o Melhor em Casa, que ontem acabou ficando com o nome de Telepé. O que é exatamente o telesaúde com foco nos pacientes que têm um problema sério, que é o pé diabético. As pessoas que têm diabetes por muito tempo, que não se trataram, podem ter como uma das sequelas importantes o pé diabético, que são sequelas no pé, nas feridas, demoram mais para cicatrizar, isso gera um problema de vascularização, isso pode gerar infecções recorrentes e é o principal fator de amputação de pés no nosso país. Através do Melhor em Casa, nós vamos poder fortalecer esse programa chamado Telepé. O que é isso? Que os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas que vão na casa das pessoas vão podendo, inclusive, tirar foto dessa lesão e isso permanentemente ser acompanhado pelo centro de especialidade onde faz cirurgia, para que a gente evite que tenha que ser feita a cirurgia, melhore o tratamento, pode fazer o tratamento em casa, mesmo com o antibiótico recebendo na veia, endovenoso, porque você monta a estrutura na casa da pessoa, ou seja, aquilo que ela precisaria ficar dentro de hospital, fica em casa junto com a sua família, com a sua alimentação, envolvendo cada vez mais a família, reduzindo o risco de infecção hospitalar. O Melhor em Casa é aquilo que nós aprendemos ao longo de 20 anos na medicina privada de que a pessoa pode receber alguns tratamentos em casa e, com isso, responder melhor ao tratamento, ter uma qualidade de vida melhor e, fundamentalmente, humanizar o atendimento no Sistema Único de Saúde no SUS.